Hoje eu sou mulher e não sou mais de mim Hoje eu não tenho paz e você quer me dar um beijo Fica dizendo que eu sou sua mina Sai pra lá Hoje eu sou mulher e não sou mais de mim Hoje eu sou gatinho e você quer me confichar Agora eu tô com você e você já passou da hora